E aí pessoal, tudo bem com vocês? Março Bom, do canal Março Bom Bom, fazendo um videozinho aqui No carro, mais um videozinho no carro Tem um negócio aí pra falar pra vocês, curtinho mais Mais rapidinho Vocês que acompanham aí o meu canal já sabem, né? É, da novidade que eu já postei, né? Todo mundo já deve saber, quem não sabe quem sou eu, tá? Sou Março Bom, tá? É, chaveiro, tá? É, chaveiros altos MA, tá? E eu dou curso de codificação de chave Treinamento, tá? Cada um É, identifica por um jeito, né? Treinamento, curso, enfim Tá? É, sobre codificação de chave, tá? Beleza, tá? Bom, e eu também sou representante comercial, tá? Da Gamarra Tecnologia, tá? A Gamarra, uma das... Da... Da marca aí que... Veio aí pra facilitar, ajudar, né? O chaveiro, né? É, graças a Gamarra Tecnologia, tá? Hoje a gente tem a possibilidade, tá? De ter uma máquina top de linha, tá? De ter uma máquina com baixo custo, né? Com uma quantidade legal aí de softwares, né? Que a máquina vai disponibilizando pra gente, né? A Gamarra vai criando novos softwares Novos softwares e vai pondo aí no menu da máquina, né? Uma máquina de baixo custo tal, tipo Uma máquina aí que funciona, né? De uma forma assim, maravilhosamente, né? Que ajudou demais, tá? Eu como profissional na área Não porque eu dou treinamento, né? Que eu vou estar aqui Nem também como... Tanto porque eu sou representante Que eu vou ficar dando uma de que de vendedor Que vendeu jabá Não, eu não faço isso, tá gente? Quando eu assino Embaixo numa coisa É porque eu testei a coisa Ou eu testei o produto Quer dizer, né? Não coisa, né? O produto Testei o produto, tá? Dou o meu aval E eu assino embaixo, tá? Foi uma das melhores coisas que aconteceu Tá? Na parte de equipamento Para o chaveiro, tá? Tem gente que não... Que não sabe Olhar por esse lado, né? Aí começa a falar O mundo de asneira Ah, que não sei o que A máquina veio Vai acabar com o mercado E piriri, pororó Entendeu? Que não sei o que Não sei o que lá Bom Entendeu? É... Cada um tem uma maneira De pensar Infelizmente Nem todo mundo Pensa igual, né? Cada um tem a sua opinião Mas eu estou dando aqui A minha opinião E o meu ponto de vista Referente A máquina Então Foi uma das melhores Coisas que aconteceu Tá? Para a minha máquina Quando eu comecei lá Para trás Minha primeira máquina Que máquina que foi? A... O BD Map Meu Tive um puta Do investimento Investimento Pesado Na máquina Por quê? Naquela época A gente não tinha Uma noção Né? Exata De como Os sistemas Funcionavam Né? Então Tudo se Comprar carga Ah Tem que comprar carga Para fazer Leitura de senha Vamos por aí Vai Um exemplo Básico Tá? Eu não vou pôr todos Que não Não vai dar Esse vídeo Para hoje Vamos pôr na GM Sistema OPO2 OPO2R Você tinha que comprar Carga para ler a senha E a carga Para programar a chave Então você vê Nós tínhamos Vários sistemas Né? Quando a gente vai Puxar a senha Via diagnóstico Eu tenho que ter O software Específico Né? O software Específico Da central De injeção Que aquele carro Em questão Usa Se eu não tiver Aquele software Né? Daquela Determinada central Eu não vou conseguir Fazer a leitura De senha Então o gasto Que a gente tinha Era muito grande Além de comprar Equipamento Eu tinha que comprar Um software Para leitura de senha Um software Para ler Para programação De chave Outro software Para fazer a programação Do telecomando Então O gás Que a gente tinha Antes Era imenso Tá? Era imenso Aí vem uma Uma marca Né? Que eu Eu tenho É Posso falar Posso falar Para vocês Que eu tive A oportunidade De conhecer A marca No início Desde o início Da gamarra Né? A gente lutando Junto aí Né? Crescendo junto Vendo Né? É... O empenho Dos meninos lá Né? O João O Fernando O Renato Tá? Desde o começo Né? Fizeram A... Uma... Conseguiram Colocar uma marca No mercado Conseguiram Desenvolver um equipamento De ponta Para pôr no mercado Né? Que esse mercado Para quem não sabe É um mercado Muito competitivo Tá? Essa área De equipamento De diagnóstico É um mercado Muito competitivo Tanto é que você Vem Que você vai falar Pô Brasil Uma máquina brasileira Como é que vai competir Com Os maquinários Da China Ela tá Né? Ela tá Superando Muita coisa Aí Tá? É uma máquina Muito competitiva Tá? E... Não tem o que falar Entendeu? Não tem o que discutir Se muita gente falar Ah, mas é porque a máquina Não sei o que Não sei o que lá Não A máquina Tem os seus méritos Sim Tá? Então Hoje eu tenho uma máquina fácil Eu não preciso ficar É... Injetando dinheiro Tipo Eu não fico amarrado A empresa Como nas outras ficavam Né? Pô Se eu quero fazer O carro Eu tenho que comprar A carga Se eu não quiser Fazer o carro Se eu não comprar a carga Eu não faço o carro Aí eu fico amarrado Né? Então O investimento De dinheiro Que a gente tinha que fazer Naquela época Tá pessoal? Era muito grande Você tinha que ter Muita grana Pra poder Entrar no mercado Pra poder conseguir Fazer programação De chave Né? Hoje você tem a fácil Você pode comprar O software total? Pode Mas se você não quiser Você vai usar Por fração Então eu supor GM É 72 reais Pra eu fazer Uma programação De um chip Né? Sistema OPO2 OPO2R Quando eu fizer 10 frações A 72 reais Tá? É... O software Fica liberado Pra mim Pro resto da minha vida Não vou precisar Pagar mais nada É como se eu tivesse Comprado a carga Parcelado Né? Mas eu não precisei Ficar lá todo mês Pagando parcela Eu fui pagando O software De acordo Com a demanda De carros Que chega pra mim Pra eu poder Fazer o serviço Então a maneira Dessa Tão fácil De se trabalhar Né? De você não ter Que ficar investindo Tanto dinheiro Né? E mesmo assim Tem gente Que reclama ainda Mete o pau Entendeu? É... Outra coisa Na faça Você só vai pagar O software Tá? Pra você poder Somente programar a chave Leitura de senha É automático Tá? Você não tem que Comprar uma carga Pra ler a senha Depois uma carga Pra programar A chave Entendeu? Já é tudo Incluído Num software só Programação De telecomando Gente Você não paga Nada pelo software Tá? A gamarra tecnologia Te dá o software Totalmente gratuito Tá? Pra você poder Programar Ahn... Pra você poder Programar o telecomando Tá? Só na parte Da senha Na questão da GM Que não tem jeito Você vai ter que ler A senha De um modo De conforto Ou com o programador UPPO Ou com o gravador De EPROM Entendeu? Ou pegando É... A senha Pelo Código É... Do chassis Do veículo Enfim Tá? Mas é gratuito Tá? Qualquer software De programação De telecomando Gente Tá? Na... Na máquina Fácil É gratuito Então Como é que eu vou reclamar De uma empresa Né? Que veio Que surgiu Né? Lá de trás De 2016 Com uma ideia Inovadora Dessa Né? Qual que é a melhor Coisa Que um Que um dono De uma empresa Tem que se fazer Os meninos fizeram Antes de montar A Gamarra Tecnologia Né? O vídeo institucional Aí da Da Gamarra Eles fizeram o que? Abriram o chaveiro Né? Quem quiser saber Da história Entra lá no canal Da Gamarra Entendeu? Que tá o vídeo lá Entendeu? Eles montaram O chaveiro Tá? Pra entender Realmente O que que o chaveiro Passa no dia a dia Como Qual que são As dificuldades Do chaveiro E depois Dessa Dessa análise Dessa 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 pesquisa Eles montaram A Gamarra Tecnologia E montaram A máquina fácil Tá bom? Ver se alguém Já fez isso aí Ver se algum Dono De alguma Marca aí De equipamentos Aí De diagnóstico Já fez isso Algum dia Os caras Só querem saber De dinheiro Entendeu? Os caras Não querem saber Ah vou facilitar A vida do cara Não Ele quer saber De dinheiro Tudo que ele Tiver condições Tiver a possibilidade De pegar mais dinheiro De você Eles vão fazer Entendeu? Então isso daí Só visa o que? O dinheiro Não visa o profissional Não ajuda o profissional Entendeu? Eu mesmo Eu sou vítima disso Entendeu? Eu tive Minha Obedemar Foi roubada Que me roubaram O meu escritório Levaram todos Meus equipamentos Tive que comprar Tudo de novo Só que cheguei lá Na 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 empresa lá Eles quiseram Me cobrar Auto-console Beleza É Isso aí Tudo bem Me roubaram Os caras não tem culpa De me roubar Tive que comprar Auto-console Mas queriam me cobrar As cargas Tudo de novo Pô As cargas Eu já comprei Eu já paguei Pelas cargas Entendeu? É isso que eu falo Só querem ter a visão Do que? Do dinheiro Não querem Ajudar O O profissional Né? Eles tem Eles enxergam você Como profissional Como você Né? É um cliente Então nós temos que É Dar aí Né? Atenção Ao cliente Né? Tem tudo isso daí Tá bom, pessoal? Então, acho assim Muita gente começou A falar um monte de coisa Sobre a máquina Tá? E às vezes não sabe Nem o que tá falando Às vezes nem pesquisa direito Pra tá falando Né? Tá falando de Né? Pelo O que dá na telha O cara não sabe nem O que ele tá falando Mas ele tá falando Entendeu? Então uma máquina Que veio Pra ajudar Né? Pra facilitar E quando lá pra trás Não tinha isso daí Aí ninguém reclamava Né? Aí só foi Vim uma máquina No mercado No mercado Pra facilitar a nossa vida Pra ajudar A nossa vida Mas Nunca ninguém Tá satisfeito Né? Sempre Alguém vai reclamar Né? Nunca tá bom Aí todo mundo reclamava Ah, não tinha Não tinha Fiat Não fazia Fiat Porra Entrou aí Logo Semanas atrás Aí que eu já Até esqueci A data certa Entrou Fiat É Mobi Crosnus Argo Tal, beleza E agora Entrou no mercado O novo Equipamento Que é um acessório Da Fácil Que é o módulo Transbonder Da Fácil Entrou agora Que é o Faz mais A possibilidade De a gente fazer Codificação De caixinha cinza Né? Fiat Code 2 É Painel Né? Da Fiat Tipo Painel do Uno Livace E tal Etc Mas mesmo assim Não tá bom Mesmo assim Não tá bom E tem gente Ainda reclamando Né? Tem um Faço bastante Vídeo Tem um cara Que fica comentando Lá É Primeiramente Tá? É Sobre Equipamentos Tá? Tem gente que gosta Do equipamento Tem gente que gosta Do outro Meu Cada um Tem a sua opinião Cada um Tem o seu gosto Cada um Sabe onde Aperta mais Seu calo Cada um Sabe o que faz A vida Né? E tem muita gente Comparando as vezes Ah Mas o iGold É muito melhor Porque Primeiro amigo Tá? Deixar bem claro aí É Você não tem como Comparar uma máquina Com a outra Porque A máquina fácil Ela não é com plano Ela não é plano Tá? Não tem como Comparar isso Tá? Aí o cara fala Ah Mas a máquina A iGold É melhor do que Do que a A fácil Não tem como Comparar Porque uma máquina É plano A outra máquina Não é plano Tá? Como é que um cara Que vai começar agora Com a educação de chave Tá? Só pra você entender Vai comprar uma máquina Com plano Se ele não tem nem ainda Carta de cliente Suficiente Pra ele poder pagar o plano Todo mês Não tem como O cara não vai conseguir Não tem como Entendeu? Agora Vamos Quer comparar Quer comparar mesmo Pra ver Quem que é bom Então vamos Vamos comparar O que? Com máquinas De plano Então a gente vai Comparar como O iGold Versus Remap 3 Plano Gtec As duas Certo? Certo Qual que é melhor A Remap 3 Da de 500 a 0 Na iGold E aí? Aí sim Uma comparação justa Entendeu? Estamos comparando Duas máquinas Com planos Tá? A Remap 3 Faz muito mais coisas Deixa o iGold No chinelo Tá? Do que o iGold Tá? Quem sabe Quem trabalha Com as máquinas Quem conhece Realmente O que a máquina faz Vai concordar Comigo Tá? Então Não adianta Você comparar Uma máquina De plano Com uma máquina Que não é de plano Tá? Não dá pra ter Essa comparação Tá bom, amigão? Então Você comprou Uma máquina aí Com plano Você tá achando Que você tá arrasando Que é melhor E tal Só que Se você pegar O iGold Comparar com a Remap 3 O iGold Vai ficar no chinelo Tá? Porque a Remap 3 Faz muito mais coisas Que o iGold Então Só pra deixar Essa dica aí Pra muita gente Que começa a falar Coisas Que nem sabe O que a máquina Na própria máquina dele Não sabe nem O que a máquina dele faz Ou deixa de fazer E aí começa a falar Coisas que Que não convém Então é o seguinte Então Outra questão aí Então Veio numa máquina Pra facilitar A vida De todo mundo E muita gente Ainda Fala um monte Fala um monte Que a outra Pra aí você chegar Na conclusão E falar Bom Realmente Eu acho Que Agora dá Pra me optar De uma máquina Pro outro Eu falo Que eu sou Prova viva Disso aí Mesmo Gente Entendeu? É Eu era contra Os equipamentos Né É Da Gold Tá? É Depois que me roubaram Tudo Meu A minha profissão É chaveiro Né? Trabalhar Com a parte de chave codificada Tal Então Eu tive que comprar outro aparelho Como aconteceu tudo isso Comigo Né? Que os caras quiseram Me cobrar as cargas Tudo de novo A melhor opção Pra mim Foi Fazer o plano GTEC Depois que eu peguei A máquina Analisei Estudei Fiz uma análise Né? Bastante tempo De análise Da máquina Tudo direitinho O que que eu descobri? Que a máquina Faz Muita Coisa E também Deixa O BDMAP No chinelo Tá? É fato Não tem O que você Discutir Tá? É... Então vamos lá Aí o cara vai falar Depois pra mim Pô, então a Remap Tem também Deixar a máquina Fácil No chinelo? Não A Fácil Tá superando Tá ali agora Ó Com a Remap Ali ó Tá? Então É... Tá vindo muito Que nem Fácil Uma máquina Barata Não é cara Que tá fazendo Muitos carros Chave Keyless Né? Então ela tá ali ó No partamar Ali em cima Só que é uma máquina Que não é De plano Tá? Isso que todo mundo Tem que entender Não adianta você Comparar uma máquina Que funciona de um jeito A máquina Funciona de outro Que não tem como Ter comparação Tá? Você tem que comparar Duas máquinas Que são de planos Aí sim Tem como você Fazer uma comparação Justa e falar Olha Essa máquina é isso Essa máquina é aquilo Foi que nem O que eu acabei de falar Se a gente for discutir É... Em relação a plano Eu posso pegar aqui A iGold Aqui A Remap 3 A Remap 3 Vai deixar A iGold No chinelo Que a Remap 3 No plano GTEC Faz muito mais coisas É... Do que O iGold Já a máquina fácil Veio pra facilitar A nossa vida Tá? Nessa questão De puxar a senha Automaticamente De eu não Precisar digitar A senha É... De alguns softwares Na hora que eu for Fazer a programação De chave Ela já tem Um sistema Diferenciado Ela já entra No sistema Já como se Ela digitasse A senha Automaticamente E eu só coloco Lá Programar a chave Se eu quiser Colocar Se eu quiser fazer A leitura da senha Eu vou lá Clico lá Leitura Ela vai me fazer A leitura da senha Tá? Mas não é uma coisa Que eu preciso ir lá Putz Eu preciso ver lá O que que tem Ou deixa de ter Tá bom pessoal? Então É... Não tem Eu não tenho Um ar Pra reclamar Da máquina fácil Eu tenho muito Que agradecer O surgimento Da Gamarra Tecnologia Porque graças A vinda Da Gamarra Tecnologia Deu uma Mexida No mercado Tá? Quem For um pouco Mais inteligente Vai entender Que deu uma Mexida Bastante No mercado Entendeu? Acabou esse negócio De De os caras Querer cobrar Altos preços Usubritantes Em softwares Em equipamentos Então vocês Tem que mais Agradecer Quanto mais Empresas Né? Com atitude Da Gamarra Tecnologia Chegar no mercado Pra gente É melhor Entendeu? É melhor Quem ganha Em tudo isso? Nós Profissionais Nós que ganhamos Tudo isso E não é porque Eu tô pagando Barato numa máquina Ou vice-versa Que o mercado Vai se acabar Que tudo Vai fazer Serviços A preço De banana O mercado Tá assim Ruim Por causa Do culpa Do próprio Chaveiro Mesmo Que o chaveiro Cobra de graça Não é culpa Não é culpa Dos maquinários Se a gente for Colocar tudo Na vida Que a culpa Dos maquinários Por o mercado Tá assim Né? Pô Nossa senhora Hein? Então É culpa Do chaveiro Na minha época Que as máquinas Eram caras Que os equipamentos Eram os caros Um monte de gente Comprava as máquinas E ainda fazia Serviço De graça Então isso daí Não cola Que o cara vai comprar Uma máquina barata E vai fazer Serviço de graça Isso daí Pra mim Não cola Isso daí Já vem De lá de trás Já Não vem de hoje Não Vem de lá de trás Né? Gente que Pagava caro Nos equipamentos Pagava caro Em carga E ficava fazendo Chavinha codificada Aí a 120 reais Tá? Então vocês me desculpem Só que eu não concordo Com essa política Que muita gente Fica batendo Nessa tecla aí Tá? Que o O problema Da gente Tá ruim Hoje O problema É das máquinas Que tão chegando Barata Não sei o que Isso daí Não é verdade Tá? Bom pessoal É isso daí Tá? Mais uma conversa Aí no carro Rapidinho Gosto muito De falar Dos termos Aí Misturei tudo Mas vocês aí Que Que tem a sua Máquina fácil Não adquiriu Ainda o faz mais Que é o modo De transponder Da máquina fácil Adquira já Que você vai Agora Poder Fazer Com a máquina fácil Junto Também Programação Da linha Fiat Né? Caixinha cinza Code 2 732 928 Programação De chave Do painel Do Uno Dos outros Carros Aí também Tá? Quem tiver interesse De adquirir O faz mais Entre em contato Comigo pelo WhatsApp Vai estar na descrição Do vídeo Aí Se não é inscrito No canal Se inscreva Tica aí No sinozinho Para toda hora Receber notificações Quando tiver um vídeo Novo no canal E quem ainda Não tem a máquina fácil Nem o faz mais Nem nada Entra também Em contato Comigo pelo WhatsApp Que adquira já Os seus equipamentos Aí E seja feliz E ganha dinheiro Vamos ganhar dinheiro Porque Quando a gente investe No equipamento É para a gente Facilitar a nossa vida E para a gente Ter o nosso Ganha-pão Do dia-a-dia E ganhar dinheiro Para a gente se sustentar Tá? Então É isso aí Que eu falo Para todos vocês Tá? Vamos parar um pouco Vamos pôr a cabeça Para raciocinar Que tem gente Que não está raciocinando E está fazendo Comparações idiotas Aí E nem sabe O que está falando Beleza, pessoal? Muito obrigado A todos É Março Bom Do canal Março Bom Até o próximo vídeo Valeu Tchau